A gente está finalizando esse apartamento em Itajaí, cidade vizinha, e eu quero dar algumas dicas de obra para vocês. Finalização de instalação. Vem comigo! Nesse teto de madeira nós utilizamos embutidos de LED integrado. Para quem me segue faz bastante tempo sabe que eu não sou favorável a esse tipo de luminárias. Isso porque normalmente embutidos de LED integrado tinham uma durabilidade baixa, mas não é o que acontece hoje em dia. Eu tenho utilizado embutidos que têm uma lente côncava que protege o primeiro jato de luz da nossa visão. E eles são micros. Por exemplo, no projeto inicial desse teto de madeira a gente havia considerado um círculo de luz em volta dessa área. Porém, o teto ficou mais escuro do que a gente imaginava. Então, o fluxo luminoso ficou reduzido. A gente precisou sobrecarregar essa iluminação. Então, o que a gente fez? A gente aplicou spots aonde a gente precisa de iluminação. Sobre as bancadas, tanto de trabalho quanto de refeição. E aí, esse embutido ele é legal por quê? Olha só, dá uma olhada de longe. Parece que ele está apagado. Eu vou até ali acender para vocês e apagar novamente para que vocês vejam uma coisa. Olha a bancada. Reparem que a bancada é o espaço que a gente precisava de mais luz. Por quê? Porque ninguém gosta de trabalhar com luz em cima da cabeça, gente. Ninguém, tá? Conforme o tempo vai passando, a pessoa começa a sentir um desconforto visual. Então, a iluminação tem que estar sempre no local que a gente quer realizar a tarefa. Na área de imóvel aéreo, sempre tem que ter uma luzinha que ou vai ter na própria coifa, ou vai ser gerada por uma fita de LED. Depois eu mostro para vocês. Que aí, essa luz aqui, ela é uma luz de apoio. Essa luz é a que ela tira a sombra, tá? Para que a gente execute as tarefas de costas com a luz e não fique aquela sombra ruim na panela, enfim. Esse embutido que foi usado aqui foi da Brilha, tá? Ele é LED integrado. Se eu não me engano, agora eu vou colocar as informações aí para vocês. Mas eu não me lembro de cabeça, mas ele tem mais de 40 graus de abertura. Então, eu consigo forrar toda essa área de trabalho aqui sem ter que utilizar muitas peças, porque o ângulo dele é generoso. Eu também utilizo essa peça, faz pouquíssimas obras que eu estou usando, mas eu também utilizo ela da marca Everlight, tá? Deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês. Aqui, finalização de obra, sempre tem atenção aqui. Eu já passei para o cliente. Olha só. Tá vendo a fita de LED? Deixa eu mostrar como é que ela estava aqui para vocês. A fita de LED, ela estava com a barriguinha para cima. Como normalmente a gente até pede para instalar. Deixa eu mostrar para vocês. A fita de LED, ela estava com a barriga para cima, gente. Estão reparando o efeito da luz aqui? Normalmente assim, eu até costumo instalar em outras obras, mas aqui ficou ruim. Então, é através da observação que você tem que ver. Eu vou fazer você criar um olho crítico. Dá uma olhada. Não está legal. Por quê? Como a madeira não é reta e está cheia de parafusinho e coisas aqui, a fita de LED acaba criando uma barriguinha e cria essa onda, está vendo? Isso não é legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descolar a fita e vai colocar ela aqui na lateral. Olha como fica... Dá uma olhada. Como fica mais sutil. Olha isso. Então, eu estou jogando a luz na madeira, valorizando a madeira, e aqui a gente sai com o efeito meio que fumaça, né? Que é aquele efeito de uma fumaça de luz assim, tá? Essa fita que foi utilizada na obra, a gente... Aqui, por exemplo, nessa sanca, a gente tem fita de LED forte. Deixa eu mostrar para vocês. E fita de LED âmbar. Deixa eu ver se a âmbar acendeu. A âmbar também está com o mesmo problema. Ela está com a barriguinha para cima, está vendo? Na hora que a gente descolar ela e colar ela para o móvel, ela vai ficar mais suave. A âmbar eu não vou conseguir descolar para mostrar para vocês, tá, gente? Mas na hora que a gente rebater ela na madeira aqui, ela vai ficar mais suave. Ela vai perder essa marcação, tá? Então, isso daí... Ah, mas Valdir, qual que é a regra? Coloca a barriga para cima ou com a barriga para baixo? Enfim, depende. Vocês têm que estar sempre com o olho clínico para ver o que fica melhor, tá? Por exemplo... Ah, deixa eu só mostrar. A fita que a gente usou, ela tem um hiper custo, um custo-benefício maravilhoso. Essa barra rígida aqui, ela é da Save Energy, tá? Eu vou colocar referência aí para vocês dessa barra rígida lançamento, tá? Esse é um projeto que tem um ano que a gente está fazendo. Então, assim, entre projeto e execução, um ano. Se vocês quiserem, já tem um lançamento da própria Save Energy, que é uma barra rígida dessa, que eu ajudei eles a desenvolver, com IRC de 90, tá? Que é o Índice de Reprodução de Cores, que vai reproduzir ainda melhor tonalidade de madeira, alimentos, caso for numa cozinha. Vou colocar referência aí para vocês, tá? Aqui, nessa pequena circulação, ainda no projeto de gesso, a gente detalhou uma sanca de 15 centímetros, que eu chamo de sopro de luz. Não colocamos nada no teto. E aqui no final, ó, vem de cá, vem daqui, vamos olhar para lá. A gente colocou três tubinhos lá, tá vendo? Três tubinhos de dicroica, tá? Bom, nessa suíte pequena, a gente tem vários tipos de iluminação que compõem a iluminação geral do espaço. Primeiro, luz difusa. A gente detalhou uma grande sanca, que foi com aquela mesma fita forte da Save Energy aqui, que vem dessa lateral, que ainda não foi instalada a fita, que é o cortineiro, até a frente do armário. Então, aqui eu quero uma luz de fazer tarefas. Junto a essa luz, eu tenho a luz do imobiliário, tá? Aí, num segundo circuito, eu tenho a luz âmbar e o céu estrelado. Então, eu acendo... quer ver? Eu acendo só o céu estrelado. Esse céu estrelado, ele é de fibra óptica, tá? A gente tem usado bastante, né? Eu já falei pra vocês sobre, inclusive, sobre a FASA aqui no YouTube e no Insta. O legal da fibra é que ela tem um micronúcleo, né? Tipo, quase parece uma agulhazinha. Muito legal pra quarto de criança. Mas dá pra comprar pela internet também, tá? O nosso cliente comprou... Ô, Maurício, você comprou no Mercado Livre? Você comprou o céu estrelado no Mercado Livre? AliExpress? Viu? Aí, ó, a dica é pra vocês. Tá, aqui. Entrou, a gente tem mini de... Vamos virar daqui? Entrou, a gente tem mini de croicas. Aqui, ó, gente, as barras da Save, ó. As barras da Save aqui, ó. Elas são rígidas. Então, assim, ela é uma fita de LED que ela já vem colada no dissipador de alumínio. Então, ela acaba até durando mais porque dissipa o calor no alumínio. Ela é super forte e daí ela vem em barras de 1,20m. Mas você pode ir emendando elas. Por exemplo, você emenda aqui, ó. Ah, 2,40m e aí vai indo. E o ponto de corte dela é a cada mais ou menos 5cm. Dá 3 núcleos aqui, ó. Tá vendo? Cada 3 núcleos você tem um ponto de corte. Então, você pode usar em prateleira e tudo mais, tá? Só não pode usar em áreas molhadas, tá? Que ela é IP20. Ela vem em caixinhas, assim. É super legal. Aí tá. Aqui a gente tem dois pendentes orgânico no tamanho P e no tamanho G, que é da minha linha Calzina. Aqui eu tenho um sopro de luz, né? E o sopro de luz é a minha iluminação geral do quarto. Super gostoso porque isso a gente chama de iluminação periférica. Ela rodeia, ela nos abraça pelas laterais, né? E não fica nos nossos olhos. Não fica nada agressivo. E a única luz mais direta que a gente tem é no roupeiro. Os embutidos já foram instalados aqui. Eu até tava instruindo pra gente direcionar um pouquinho os embutidos depois, né? A gente pegar aqui, ó, levemente. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Ó, levemente a gente dá uma direcionadinha. Eles direcionam 360 graus, né? Então você tem que dar uma direcionadinha neles e girar. Agora eu não vou conseguir porque é muito alto. E girar frente ao roupeiro, tá? Porque daí, o que que acontece? A luz, ela acaba dando uma entrada maior ainda no móvel, tá? Banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês. Outra correçãozinho de instalação que é legal sempre fazer, ó. Presta atenção. Vem cá, Rodolfo. Vem cá. Vamos gravar aqui, ó, pra eles. Em volta do espelho tem LED e no teto também. Aqui, ó, repara o reflexo do LED ali, ó, no box. O que que tem que fazer, gente? Ó, a fita tá assim, ó. A fita tá colada na madeirinha ali, ó. Tem que descolar ela. Descola ela. Descola a fita. E vai virar ela e vai colar ela atrás do espelho, jogando luz na parede. Que, olha só, o que que vai acontecer? Tá vendo que a luz tá marcando aqui? Porque a luz não vai mais fazer isso. A luz não vai marcar mais. Eu vou tentar. É que eu queria aqui, ó. Ó, descolar pra vocês. Aí, ó. Ó lá, consegui. Aqui, ó. Ó, fica muito mais sutil. Tá vendo, ó? Não marca. Olha lá. A diferença da marcação lá. E da marcação aqui. Tá vendo? Ó, olha ali, ó. E o reflexo é que agora eu tô segurando aqui, ó. O reflexo, ele fica quase imperceptível, né? Porque você não vê. Tá vendo como faz toda a diferença? Então, o que que eu fiz? Ela tava aqui. Ela tava aqui. Jogando luz pra lá. Eu colei ela atrás do espelho, jogando luz na parede. Isso ajuda muito o reflexo. Pra que ele não apareça. É isso. Eu acho que essas são umas boas dicas pra vocês irem corrigindo problemas em obra. Atualizando. Espero que tenham gostado dos pontos aqui que a gente utilizou nessa obra. E comenta aí se vocês gostam desse conteúdo de ver obra ou não. Que eu quero saber tudo que vocês estiverem pensando aí. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.